Gostou do Elvis Presley aqui? Não, você está magnífico, cara. Você está magnífico. Muito bem. Perceba. Espetacular, né? Mas agora... Incrível. Da onde saiu esse... Pois é, então. Eu preciso de um óculos desse, porque eu uso um chapéu para tocar. Pois é. Então você fica... Eu tenho que mandar esse para você ali, porque ele realmente é exclusivo. Não, é bonito, hein? Ele já vem com o azar. É só coisa do Luric mesmo. Genial isso aí, genial. Mas eu sei que depois que você ficou sem dormir os três dias, né, Alex? depois de escutar aquele Ré D8. Não. Três dias, não. Uma semana inteira, né? Uma semana inteira. Eu falei, não, não, não. Chega. Agora estamos aqui de novo. Eu espero não estar com a mesma roupa da outra vez, mas essa é a minha roupa de quinta-feira. Enfim. É de trabalhos. De trabalhos, né? Você está com o uniforme. É o uniforme. É o uniforme. Ó, mas eu vou dizer um... Então eu vou comentar um detalhezinho. Agora você vai ver uma versão, por incrível que pareça, sabe que eu sou apaixonado pelo Dimat. Você vai ouvir uma versão dele, cantor, ator. E eu vou atuando. Grandiosidade desse menino. Esse menino é um fenômeno. Já mandei o link para você, é só disparar. Você está com a bola na mão. Bora lá? O que você prefere? Na mão ou no pé? Vai ter novo. Eu não sou muito bom com bolas. Vamos lá. Três, dois, um. Bola lá! Dimashley! Bola lá! Ele está loiro? Rose? Caraca! Eu pensei que fosse aqui. Não. Pode ficar ruim. Você percebeu o clima, né? Espera aí. Figa. Reparou nos detalhes da gravação? Profissional de primeira. Não, cinema total, né? Cinema total. Filme de tremor. Thriller isso aí, hein? Esse sangue gotejando aqui no H. Vamos lá? É espetacular. É uma superprodução. Quem pode, pode, né? Um dia eu chego lá. Um dia a gente chega lá. É só cantar igual. Essa gravação deve ser ele, né? Não? É original, antigo, Ana, né? É. É uma superprodução. Não é uma superprodução. Não é uma superprodução. É uma superprodução. Desforte Coz I'm looking for freedom There's nothing but chance Around me But I won't be broken Coz I'm gonna fight This time Fight every moment Not gonna lie It hurts this time Coz I'm feeling alone On this side Not gonna lie I'll come back to life When I've got you You are my God Trying to heaven I have a new In my life My love Oh my baby Yeah You are the best thing to happen I'm all kind of I don't care I don't want to What you gave me Sing the thing I believe To see that they came You make you talk what it means You hear this phrase Uh huh 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 Um Uh huh Oh Uh huh Uh huh Tien of about To the Of about Of about Uh huh Yeah O que é isso? É um homem em um homem que está no lugar É muito bom Isso é muito bom É muito fácil Mas quando eu venho para o seu amor Você é meu Deus Eu tenho o meu direito Oh, tá? In my arms all night Not gonna lie Because sometimes When I am feeling alone on this side Not gonna lie I come back to life When I've got you You are my man You are my man To have a What is that? It's too much No 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 E você faz isso tudo, baby Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não.